E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde Hoje estou gravando dentro do carro Porque minha mãe trabalhou à noite, ela está dormindo Então pra não acontecer de talvez acordar ela E prejudicar o sono Porque como todo mundo sabe Quem trabalha à noite, querendo ou não, já tem a saúde Um pouco prejudicada, né? Porque não tem o sono regular e no horário que deveria ser Que é a noite, como fomos programados Na nossa natureza biológica e fisiológica Mas enfim, então Cada um deve fazer o que é melhor possível Dentro daquilo que é possível, né? Mas então Pra não acontecer de acordar ela, estou gravando dentro do carro Beleza? E hoje o assunto que eu gostaria De trazer aqui pra vocês, como vocês já devem Ter visto aí pelo título É sobre colesterol, esse marcador De sangue tão falado Nos dias de hoje como prejudicial Principalmente o LDL, considerado Colesterol ruim, mas enfim O colesterol, pra quem não sabe Ele não é uma gordura, né? Ele é um lipídio Pra quem não sabe Toda gordura é um lipídio Mas nem todo lipídio é uma gordura Inclusive se você perguntar pra um médico Ele vai falar que é colesterol gordura Mas se você perguntar pra um biologista Alguém assim mais pra essa área química De cada molécula Ele vai falar que é um lipídio Porque de fato é o que o colesterol é Ele não é uma gordura E o colesterol Apesar da mídia Da indústria farmacêutica alimentícia Estar crescendo cada vez mais Nesse âmbito de que o colesterol é ruim De que tem que ter alimentos sem colesterol Alimentos sem gordura Saturados e assim por diante Não, o colesterol não é prejudicial Isso já está derrubado Desde a década Desde o século passado, na verdade Infelizmente, essa teoria Essa crença cresceu Com um estudo Nem foi do Anselkis Que é o que é mais falado Mas foi um estudo até antes do dele Que o pesquisador pegou um coelho Que é um herbívoro Que não tem colesterol na sua alimentação Que não metaboliza colesterol E deu alimento com colesterol E o coelho lá Os coelhos que comeram colesterol Teve doença cardiovascular É óbvio, meu filho Agora o ser humano Ele não é herbívoro Ele não é vegano O ser humano é unívero Ele come tantos alimentos De origem animal Quanto alimentos vegetais Tanto alimentos ricos Sem colesterol Como alimentos sem colesterol E tem um metabolismo Pro colesterol Então é Loucura Poder comparar Esse tipo de estudo Que é feito em animais Mesmo que tivesse Alguma correlação Depois deveria ser Postergado Levado Postergado não Deveria ser levado Para os seres humanos Para ver se realmente O resultado é o mesmo Mas Não tem nada a ver Comparar um herbívoro Com um ser humano Qual o sentido disso E depois disso Teve o estudo Do Ansel Keys Que foi de onde Realmente Deu um boom Uma explosão Desse quesito De que gordura saturada Fazia mal De que colesterol Era o que causava Doença cardiovascular Só que é uma comparação Bem simples E fácil de entender Que você vai ver Que não é isso O colesterol Ele é uma molécula Com ação anti-inflamatória E que quando Nosso corpo Está em um estado Inflamatório O fígado Produz mais colesterol Para ir Para as artérias Ou onde quer que seja Para funcionar Como um band-aid Ele é como um curativo Para aquele processo Inflamatório Para não Consertar Da artéria Se romper De prejudicar Mais ainda Nossa saúde De forma geral Então ele é como se fosse Um band-aid Um curativo Para a nossa saúde De algo E ele é um marcador De que algo Se ele estiver alto E desregulado Entre as relações Entre eles Significa que algo Não está bem Mas não é o colesterol Em si ruim É outra coisa Que está ocasionando A maior produção Desse colesterol Então Apesar disso Ele foi classificado Como bandido E é outro exemplo Muito simples E prático De entender É como se Você chegasse Numa casa em incêndio Os bombeiros lá Tentando apagar o fogo E dissesse que o Bombeiro é ocupado Pelo incêndio Porque ele está lá Apagando fogo Não Ele foi lá Ele foi recrutado Ele foi chamado Porque alguém Ocasionou o incêndio E é a mesma coisa Do colesterol O colesterol É encontrado Nas placas De gordura De quem tem Um evento cardíaco Algum AVC Alguma doença cardíaca Algum infarto Mas ele foi recrutado Ele foi chamado Para aquele local Por causa do processo Inflamatório Que estava causando ali Ele foi recrutado Para funcionar Como um bombeiro Como um apagador De incêndio Como um curativo Um band-aid Para amenizar Aquele problema Para não evoluir Cada vez mais E enfim E por ser sido Encontrado Na cena do crime Ele foi Julgado Erradicamente Ele foi julgado De forma errada Prejudicial De que ele É maléfico Para a nossa saúde Mas não é nada disso Colesterol é absolutamente Essencial Tanto é que 60% A gordura Também saturada De origem Natural Da natureza É benéfica Com exceção de gordura trans Gorduras hidrogenadas Que estão nos óleos vegetais Que estão nos produtos Industrializados Essas sim Fazem mal Mas a gordura natural Da picanha Da carne A banha de porca Manteiga Óleo de coco Gordura saturada também E essas fazem bem Já comprovadas Por estudos Randomizados Que é Quando pega um grupo Placebo E outro grupo Que vai consumir A única coisa Que vai mudar é isso O estilo de vida Todo vai manter Se igual Ou seja A única variável Que vai se alternar É isso Para realmente ver Se é o que causa Ou o que não causa Tal situação E já foi comprovado Por esse tipo de estudo Que gordura saturada Não está relacionada Em nenhum grau Com doenças cardiovasculares Então sim Gordura saturada Faz bem Com exceção Dessas industrializadas Beleza E basicamente 60% do nosso cérebro É gordura E dessa quantidade De gordura É 20% Mais ou menos É só colesterol O cérebro também Inclusive É um dos órgãos Que mais consomem colesterol Ou seja O colesterol É uma molécula essencial Tanto é Se você não consumir Nenhum colesterol Na sua dieta O seu corpo Produz todo ele Como o corpo Produziria algo Que é Tóxico Que é prejudicial Em altas quantidades Ou seja Se ele produz Na forma essencial É porque realmente O nosso corpo Precisa De colesterol E basicamente é isso E o colesterol Tem o colesterol total E as suas frações Que tem o HDL LDL Também tem o triglicerídeos VLDL E assim por diante E o Principalmente O colesterol Como um todo Alto Já é considerado Ruim Principalmente O LDL Que é considerado Colesterol Ruim Só que acontece Que os dois colesterols Tanto o LDL Como o HDL Que é o colesterol bom São a mesma molécula O que acontece É que um vai do fígado Para as artérias Para o sangue E o outro volta Do sangue Para o fígado Para ser metabolizado Reciclado E usar novamente Para ir Com uma outra forma E assim por diante Ou seja A mesma molécula Essa diferença De LDL Para o HDL É que um vai E o outro volta No caminho Então Como um seria ruim E o outro seria bom É como se dissesse O bombeiro que está indo Para um incêndio É bom E o bombeiro que está Voltando do incêndio É ruim Porque causou um incêndio Ou me conseguiu apagar Totalmente Enfim Então é complicado Essa situação Estarei fazendo mais vídeos Com detalhes específicos Com outras questões Para realmente planar E ficar claro esse assunto Mas não precisa se preocupar Não tenha medo O colesterol é benéfico O que você deve procurar ter É a relação boa Entre cada uma das frações Ou seja Colesterol total alto Ou LDL alto Pouco importa O que importa É a relação Entre o LDL com HDL O HDL com colesterol total O HDL com triglicerídeos O triglicerídeos e VLDL Enfim Isso é mais importante Mais importante Do que analisar individualmente O colesterol total Ou LDL em si Ou HDL Ou triglicerídeos Ou VLDL Isso pouco importa O que você tem que ver As relações entre eles Os quais Estarei fazendo um vídeo Específico Sobre isso também Para ficar claro Como você pode interpretar Esses tipos de exames Específicos E poder averiguar Porque Outra coisa Para você ter noção De que o colesterol Não é o bandido De que o colesterol Não é o vilão E de que ele é benéfico Até meados de 2000 Ou um pouco para frente Ou um pouco para trás Não me lembro exatamente agora Mas os valores de referência De colesterol Era 300 300 Hoje Você faz exame Em qualquer laboratório O valor de colesterol É 200 Acima disso É considerado o máximo Ou seja Isso foi um lobby Foi uma jogada Da indústria farmacêutica Em conjunto com a indústria alimentícia Para mais pessoas Precisarem usarem estatinas Que são os remédios Para baixarem colesterol Porque por exemplo Até 2000 O valor de referência Era até 300 Ou seja Só pessoas acima de 300 Precisaria usar Estatinas Remédios para colesterol Para baixar o colesterol Ao baixar para 200 Ou seja Todas as pessoas Que são a extrema maioria Que estão nesse intervalo Do exame Ou seja Entre 200 e 300 Que não precisavam Usar colesterol Agora vão precisar usar Porque nesse nível Ele é considerado alto E causa dor De doença cardíaca E agora Já há vários lugares Que baixaram para 190 E já está havendo um lobby Uma jogada Dentro do ústria farmacêutica E alimentícia Para baixar para 180 Ou seja Todas as outras pessoas Que não usavam Entre 180 até 200 Vão ter que usar Porque o médico Vai receitar Porque está com colesterol alto Sendo que 20 anos atrás Era até 300 A quantidade A quantidade de doenças cardíacas Era muito menor Como um negócio Que causa doença cardíaca Ao usar um remédio Que diminui ele Cada vez mais Porque antes era Acima de 300 Depois passou para Acima de 200 Agora vai ser Acima de 180 Ou seja Cada vez mais pessoas Estão usando o remédio Para baixar colesterol As doenças cardíacas Deveriam diminuir Mas não As doenças cardíacas Estão aumentando Cada vez mais Sem contar que elas São a principal Causa de morte do mundo Ou seja De 1900 e bolinha Para cá É a recomendação De que deve-se evitar Gordura saturada E tem estudos Tem estatísticas De gráficos Mostrando Que a cada ano Que se passa A população Se conscientiza De que deve-se Consumir menos gordura saturada E consome menos gordura saturada Só que no entanto As doenças Assim como o uso O aumento do uso De estatinas E remédios Para baixar colesterol Estão aumentando As duas principais ações Recomendadas pelos médicos Como os dois principais Causadores de doença cardíaca Estão diminuindo cada vez mais Porque as pessoas Estão comendo cada vez menos Gordura saturada E estão também Usando cada vez mais Remédio para baixar o colesterol Ou seja Deveria reduzir Drasticamente A ocorrência de doença cardíaca Mas não Estão aumentando Ou seja Isso causa um efeito robótico Está claro Para quem analisar Esses dados De que os causadores De doença cardíaca Não é a gordura saturada E não é o colesterol alto Mais importante Do que a quantidade De colesterol Seja total LDL VLDL Triglicerides O que quer que seja É a qualidade Entre eles Tem outros detalhes Para passar Porque o LDL Também Há vários subtipos dele Enfim Mas eu estarei fazendo Uma parte 2 Desse vídeo Para dar continuação Já que ele está Ficando longo demais E para não ficar Muito cansativo Mas de forma geral Eu acredito que Já tenha entendido Que o colesterol Não é o vilão Não é um bandido Não é o causador De doença cardíaca E sim É muitas das vezes Até o preventivo Da doença cardíaca Ok Sucesso para vocês Uma saúde de excelência Para todos nós E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo